Já ouviu falar que o primeiro café do dia de uma cafeteria sempre do barista? Regular o Expresso é a parte legal da manhã, só que antes de regular o Expresso tem que fazer todo o resto em relação a arrumar loja para abertura. E é o que eu vou fazer agora antes do Expresso. 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 Por que eu descartei esses dois primeiros cafés? A gente lava os porta-filtros e os filtros todo final de turno, ou seja, aquele componente que é usado para lavar os porta-filtros não dá um gosto muito bom no café, então a gente sempre descarta esse primeiro e é bom porque também o moedor está sempre um pouquinho emperrado no começo, então eu já jogo um pouquinho de café em cada um dos porta-filtros, já dá uma limpada neles, já dá uma sujada neles e já tira o gosto de detergente que ficaria neles e também eu já arrumo o moedor e agora sim esse primeiro vai ser o café de verdade. Essa é uma das partes mais complicadas de se fazer expresso, compactação. O puck que você forma, essa superfície, esse pedacinho de café aqui, ele tem que estar bem nivelado, tem que estar bem certo. Por quê? Caso ele fique mais pra cá ou mais pra cá, o café não vai cair certo, ele vai cair um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais do outro e isso vai gerar uma extração irregular. Quando a gente fala de expresso, qualquer coisa atrapalha muito no sabor, então sempre compactar normalmente a gente só pressiona ele, tenta deixar o mais nivelado possível de todos os lados, dá uma pressionada, não precisa pressionar muito também, não precisa ficar rodando ele, é só pressionar o café ali pra ele ficar o mais nivelado possível. E também é sempre bom dar o flush, que é o que a gente chama, que é sempre apertar esse botão aqui pra jogar, passar, pra deixar a água passar aqui do grupo, porque, bem, imagina só você fazer uma quantidade de café que uma cafeteria faz por dia e fazendo o café sem dar essa limpada antes, assim, você vai, o último café do dia ele vai ter espírito de todos os cafés, de todos os outros clientes. Então, é sempre bom dar o flush, dar o flush antes de fazer o café e depois de fazer o café, o flush é higiênico, o flush é muito bom. Eu sempre mexo aqui, eu sempre mexo com uma colherzinha pra ele dar uma misturada, o café, o expresso ele vai caindo em níveis, então essa mexidinha aí facilita com que tudo, tudo esteja, tudo fique uniforme quando você vai beber. Tá muito ácido. Normalmente quando se trata de expresso, a base, a proporção que quase todas as pessoas usam pra começar a regular o expresso é de 1 pra 2. Então, 1 grama de café, 2 gramas de água, 18 gramas de café, 36 gramas de água. Essa é a base de onde você quer começar a regular o seu café, principalmente quando você não conhece o grão. O tempo de extração de um expresso importa bastante. A base é normalmente 28 segundos. O nosso café caiu em 22 segundos, o que significa que ele está caindo muito rápido mesmo. E como ele está ácido e está caindo muito rápido, é um bom sinal. Significa que se eu afinar ele, ele vai cair mais devagar e ele vai ficar menos ácido. Sim, é triste, só que toda vez que você afina ou engrossa o moedor, você tem que descartar um pouquinho de café, porque ele não vai estar nem numa moagem, nem numa espessura que você quer, nem na que estava. Então não vai ficar legal. Então é melhor descartar um pouquinho aqui do que... É melhor descartar um pouquinho aqui do que descartar os 18 gramas que você vai ter que extrair mesmo e você vai ver que esse café não está bom, porque ele tem duas espessuras e aí você tem que fazer outro. Então é mais fácil descartar um pouquinho agora. Sim, cafeterias acabam descartando café, uma boa quantidade de café por dia, infelizmente. A gente tenta reduzir, só que o descarte acontece, não tem jeito. Então quando a gente está regulando o expresso, a gente sempre tenta mexer numa variável de cada vez. Então a variável que eu mexi agora foi afinar o grão. Então eu vou tentar manter ele em 18 gramas e tentar deixar ele caindo em 36 gramas. Eu não posso mudar duas coisas ao mesmo tempo, porque senão eu não sei o que que fez o que, o que que alterou o que. Então, está tudo constante, 18 gramas, 36 gramas. Eu só afinei para ver o que vai acontecer. Provavelmente a variável de café moído, extração e segundos, a única variável que vai mudar é essa daqui dos segundos. Eu já falei que é importante da Flush? Eu já falei, né? É importante da Flush. É muito importante da Flush. Ele está até mais cheiroso também. Isso já é um bom sinal. Bom, por que que eu falei que eu afino para ele ficar menos ácido? Os ácidos são as primeiras coisas que é extraído do café. Então se ele extrai pouco ou está sub-extraído, ele vai ficar muito ácido. Porque não deu tempo de extrair outra coisa. Só acidez. O contrário também se aplicaria. Se ele tivesse muito amargo, ele estaria muito extraído. Então, eu teria que reduzir um pouquinho. Porque esse café já extraiu demais. E ele talvez nem tenha muita acidez. Mas também não vai ter muita doçura. A doçura está sempre ali no meio. Ele não está nem sub-extraído e nem muito extraído. E é isso que deu para fazer agora. E é isso. Normalmente, isso é o que eu faço toda manhã. Às vezes é mais fácil ainda. Às vezes é a primeira vez e ele já está bom já. Não foi o caso de hoje. Hoje eu precisei de duas extrações. A primeira estava caindo muito rápido. Ele estava ácido. Então era um ótimo sinal de que era só eu afinar um pouquinho. Que ele ia perder um pouquinho a acidez. Ele ainda tem uma acidez boa. Só que já é mais controlada. O que ajuda também é o corpo. Como ele também extrai um pouquinho mais. Ele está com um pouquinho mais de corpo. Tem aí um leve amargor no final. Esse café não está perfeito. Mas ele está muito bom. Muito bom porque ele tem aí uma doçura. Que acaba equilibrando o amargor. Então fica bem bom. E existe aí uma linha tênue entre ser perfeccionista e querer um café perfeito. E conseguir um café muito bom. Você precisa tomar cuidado, obviamente, com o quanto você gasta de café para regular ele. Obviamente que se o café está ruim, você continua regulando e ponto final. Então a gente precisa manter a qualidade desse expresso aqui. Mas manter a saúde dessa lojinha aqui. Porque também ficar gastando muito expresso é complicado. Então um bom barista normalmente é aquele que sabe regular um expresso. Que consegue deixar ele bom. Uma quantidade aí de regulagens boas o suficiente a ponto de você não gastar muito expresso. E não é uma tarefa simples. Principalmente no começo, quando você está aprendendo, você não sabe o que é um café muito bom. Porque você ainda não tem paladar para isso. E você não tem a técnica o suficiente para conseguir ajustar já a ponto de saber exatamente como que vai estar caindo o próximo expresso. Então tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio entre o barista que quer regular o café a todo custo. E gastar um quilo de café para regular o expresso. E também do dono de cafeteria que acha que pode jogar o primeiro café do dia para o cliente e está tudo certo. Não. O primeiro café do dia é sempre do barista. Porque é ele que vai manter a qualidade do expresso. E vai se certificar de que o cliente vai ter sempre o melhor expresso. Não é só de expresso que você vive um barista, né?